Regra número 1 quando compramos um smartphone Comprar uma capa Só que este Xiaomi Mi 6, por uma partida É que ele já vinha com uma capa incluída Epá, vocês não imaginam a cara que eu tive quando abri a caixa e vi que tinha a capa de oferta E eu já tinha comandado estas duas Agora, qual delas é melhor? Não sei Agora, regra número 2 Vejam se vem com capa incluída Porque isto foi um erro de graça Eu recebo tantos smartphones e como é que eu não vi isto? Mas, é assim Também explica-se Normalmente este modelo não vem com capa de oferta Portanto, isto foi o miminho extra que a Xiaomi fez Agora, qual destas é que é a melhor? Será que estas duas que eu comprei são melhores do que aquilo que foi a oferta? É isso que vamos ver já já a seguir Vamos a apresentações Esta oferecida, esta que foi a que eu comprei E esta um bocadinho mais forte, mais resistente em relação às outras duas Agora, qual delas a melhor? Éramos isso Aqui Podem ver, não tira a beleza Esta é a beleza Esta é a oferecida, portanto Não tira a beleza O smartphone continua bonito E continua protegido O peso Sempre fica um bocadinho mais pesado quando usamos estas capas Mas não há nada por aí além Mas não há nada por aí além Agora vamos àquela que eu comprei E a nível de peso é igual àquela Porque é uma skin E vamos lá Não, não Não gosto Portanto, esta capa, na minha opinião, eu não comprava Portanto, fiquem com esta que é oferecida pela Xiaomi Esta aqui é uma perca de tempo Olha, vou usar quando for para a praia Se ter que estragar um bocadinho a capa Use esta quando for para a praia Agora, esta aqui é que nas fotos eram bastante bonita E esta capa, pessoalmente, é o máximo Agora vamos ver como é que fica no smartphone Já me devem estar a pensar E o peso? O peso é um bocadinho mais pesado que aquela Mas também não é nada por aí além Está bem pessoal Portanto, nível de beleza é linda Fica um show E protege bem mais que as outras Porque esta é um plástico mais resistente Do que aquelas duas que vão seguir no chão Não deve proteger tanto Depois tens por nós aqui para os botões Para proteger os botões Aqui está aberto de em baixo Para poderem usar para fazer as comunicações E também o som sair bem E aqui em cima Aqui tudo bem para o infravermelho Portanto, está tudo feito Acho que está decidido Esta, nem pensar em comprarem esta Esta já é oferta Portanto, fiquem e aproveitem Esta é a mais bonita de todas Digam o que disserem Na minha opinião Esta é linda, 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 linda Portanto, está tudo dito Vejo na descrição toda a informação sobre as capas E algumas novidades que eu tenho lá Que acho que para quem é do Brasil Vai ficar bastante contente Porque eu tenho um novo grupo de Telegram Chamado Mil e o Compões Eu recomendo que adiram Vão poupar bastante dinheiro com os cupons E os reais fazem sempre falta Não é galera? Portugueses, vocês já sabem Tem lá os links para vocês O grupo de Facebook O fórum Enfim Eu quero que todos fiquem satisfeitos Poupem bastante dinheiro E divirtam-se Que esta vida curta Obrigado E até uma próxima Tchau 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 Tchau